Eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês a prova de pagamento aqui no meu Paypal Gente, eu baixei este aplicativo hoje, joguei uns 20 minutos mais ou menos Baixei alguns aplicativos e já consegui sacar 14 reais Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu estou trazendo um aplicativo Eu vou logo avisando pra vocês, eu baixei este aplicativo hoje Joguei alguns minutos e já consegui fazer o valor mínimo de saque, gente É isso mesmo E outra coisa, uma coisa muito importante, viu? Sem indicação nenhuma Porque eu vejo muita gente falando Ah, você conseguiu fazer o saque porque você indicou não sei quantas pessoas Você indicou não sei quantas pessoas Não, gente Mas antes de eu mostrar o aplicativo pra vocês Eu vou pedir pra vocês, né, gente, aquele velho e maravilhoso like Porque ajuda muito, muito, muito Quando vocês curtem o vídeo, a gente sabe que vocês estão gostando do tipo do assunto aqui do canal E a gente começa a procurar mais aplicativos que realmente paguem, tá bom? E pra vocês que não me seguem também Me sigam aqui no canal, me sigam lá no Instagram Porque eu estou colocando muitas novidades por lá também Gente, não tem segredo, eu vou estar deixando o link do aplicativo aqui nos comentários fixos, tá certo? Pra vocês baixarem o aplicativo, tá bom? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês a gravação de tela Para baixar o aplicativo é muito, mas muito simples, tá certo? Aqui, ó, você só vai clicar em aceitar, tá bom? Essa aqui é a outra conta que eu fiz, né? Eu criei aqui só pra mostrar a vocês como é que se faz, tá bom? Mas é uma conta só pra mostrar mesmo Vocês têm três opções Você pode continuar com o Facebook Acesse com o Google Ou registre-se com o e-mail No meu caso, eu criei a minha conta pelo meu Facebook, tá bom? Aqui, ó, no meu caso, eu vou registrar aqui com o e-mail, tá bom? Aqui, você coloca o seu e-mail, a sua senha, idade e sexo E vai em frente Depois disso, só é aceitar os termos de uso E vou mostrar pra vocês como é que funciona passo a passo Eu resolvi gravar isso daqui Porque tem muita gente ainda que tem dúvida na hora de baixar o aplicativo Bom, gente, logo que vocês entram aqui Vai ter várias recomendações de aplicativos, tá bom? Eu vou estar colocando a faixa aqui por causa de direitos autorais, tá bom? Mas são aplicativos pra você poder baixar Quando você baixa esses aplicativos, você ganha moedas E quando você joga através do aplicativo Você ganha moedas por minuto Gente, é muito simples Não tem muita coisa nesse aplicativo, não Não tem nada complicado É muito simples de mexer Todo mundo consegue Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, olha Em destaque, tá bom? O que tem aqui são recomendações de aplicativos Como eu falei pra você que tá com a faixa Mas não tem nada demais Esses aqui, ó, são os meus aplicativos, tá bom? Que eu já baixei Seus amigos convidarem Então, além de você toda vez que baixar o aplicativo Você ganhar moedas E você jogar através desse aplicativo Você vai ganhar mais ainda Você também pode ganhar por indicação Esse daqui, como eu falei pra vocês Eu baixei hoje Só fiz baixar aplicativos e jogar E já consegui o valor mínimo de saque Já consegui até um valor a mais Só jogando Não precisei recomendar a ninguém Mas se você tiver pessoas pra recomendar Pessoas da família Se você tiver um canal Se você tiver um Instagram Um Facebook Um Twitter E quiser recomendar Ótimo, melhor ainda Então você receberá 200 moedas Por cada amigo Além disso, você ganha 25% Gente De todas as moedas que seu amigo ganhar E seu amigo recebe 25% Das moedas que você ganhar Então maravilha, né? Então só clica aqui Convidar Porque ele vai gerar o seu link E sai convidando Tá bom? Mas como eu falei pra vocês Eu queria testar um aplicativo Sem recomendação Pra ver se eu ia conseguir sacar Então aqui estou Vindo aqui, ó Meus aplicativos Aqui foi os aplicativos que eu baixei Como é que eu faço nisso Para estar ganhando moedas? Então Você baixa os aplicativos Cada aplicativo vai te dar Uma quantidade de moedas Tem uns que dá mais Tem outros que dá menos E o que é que você vai fazer? Toda vez que você jogar Nesses aplicativos Você vai estar ganhando moedas também Tá bom? Então você baixa aqueles aplicativos Que você se identifica, né? Que você gosta Então eu baixei alguns aqui Joguei, ganhei Aqui tem vários Aí se eu quiser jogar Eu clico aqui E começo a jogar Vai aparecer propaganda Tá bom, gente? É através das propagandas Que a gente recebe dinheiro Que eles conseguem nos pagar Porque eles recebem pra isso Né? Pra colocar propagandas De outros aplicativos De outros sites E com isso ele paga a gente Então por isso que eu falo Que esses aplicativos Esses É... Aplicativos são confiáveis Por causa disso Tá bom? Então eu não vou fazer agora Eu não vou jogar Por quê? Porque vai aparecer Vários comerciais Várias propagandas E eu não E eu não posso mostrar aqui no YouTube Por causa dos direitos doutorais Eu não posso mostrar propagandas Tá bom? Mas é muito simples Já baixei Aí eu clico aqui em cima De um desses Jogo um minuto Tá bom? Cada um minuto Eu ganho uma determinada Quantidade de moeda Cada aplicativo Paga uma determinada Quantidade de moedas Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó Jogue 244 segundos Para ganhar 574 moedas Aqui jogue 11 segundos Para ganhar 1487 moedas Jogue 158 segundos Para ganhar 772 moedas Então o que que eu fiz? Eu acho que eu gastei uns 30 minutos E joguei Nesses aqui Que foi os aplicativos Que eu gostei Tá bom? Como eu falei pra vocês Como não tem muita coisa Pra mostrar Vamos logo pra parte Do saque, né? Eu vou sacar Vou mostrar pra vocês A quantidade de moedas Que eu tenho Eu consegui fazer Nessa determinado tempo Não sei se foi 20 minutos Foi 30 minutos Mas foi uma coisa Muito rápida Eu consegui 28.834 moedas Vamos ver Quanto que vai dar isso? Eu vou aqui no Paypal Tá vendo? Aqui, ó Cada 3.999 moedas É 34 centavos de euro Aqui 7.918 moedas 67 centavos 67 centavos de euro Eu queria fazer Esse daqui Mas eu tinha que gravar Logo esse vídeo Eu falei Não, eu vou Vamos ver logo Se ele vai pagar Se vai dar tudo certo E aí no próximo vídeo Futuramente Eu gravo Com mais quantidade De valor Porque ele paga aqui, ó Até 13 euros E 50 centavos Eu não consegui Vocês podem ver Quase, né? Quase eu consegui Mas vamos lá Vamos para a forma de pagamento Aqui Eu já fiz a minha verificação Eu vou colocar aqui pra vocês Que eu fiz minha verificação de identidade, tá bom? E depois disso Eles vão pedir pra fazer o login Aí você faz o login, né? Coloca seu e-mail A sua senha Eu vou estar colocando aqui minha senha Bom, gente Já Vocês podem ver aí, ó Pagamento em andamento Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó Já diminuiu lá Agora eu vou ver se Chegou algum e-mail aqui pra mim Pra ver se o valor já caiu na minha conta, ok? Bom, gente Eu mexendo aqui Achei mais algumas informações Que eu achei bacana aqui Informar pra vocês, ó Que é informações de ajuda, né? Então eu queria saber Quando que cai esse valor Na minha conta do Paypal E aqui tá informando, olha É, transferências, tá bom? Paypal Tá tudo em inglês Mas tem aqui, ó Tudo sobre transferências Então tem algumas perguntas aqui, né? Que seria Quanto tempo eu tenho que esperar Para os diversos bônus serem transferidos? As transferências podem levar Até cinco dias úteis Para serem processadas Enquanto os usuários presentes Podem levar até sete dias Então dura até cinco dias, tá bom? Eu já estou esperando Pela transferência Bastante tempo Porque a demora Dependendo da quantidade De pedidos De transferência Que recebemos O seu pedido Pode levar até cinco dias úteis Para ser processado Se você estiver utilizando o Paypal Pedimos para que confirme Seu endereço de e-mail Então vai enviar também A confirmação de e-mail E o que eu vou fazer novamente? Eu vou estar fazendo Outra transferência aqui Tá bom? Vou aqui Vamos transferir essa agora De sessenta e sete centavos Transferência via Paypal Receberá o seu pedido Paypal Após o pagamento Ter sido realizado com sucesso O crédito será enviado Dentro de sete dias úteis Pagamento em andamento Agora vocês viram aí Diminuiu Agora eu vou esperar Esse valor cair na minha conta E vou mostrar aqui Para vocês neste vídeo mesmo Tá certo gente? Porque eu falei para vocês Eu quero um Que mostre realmente A forma de pagamento Aí vocês podem ver Que eu já não posso Estar sacando mais Mas amanhã Eu vou começar a jogar Aqui que eu quero mais Vamos ver se realmente Este aplicativo paga Eu vou estar gravando Tá bom? E outro dia Assim que pagar Eu corro aqui Para fazer a comprovação De pagamento Eu vou colocar no início Do vídeo também Para vocês Olha gente Já no início do vídeo Para todo mundo Ficar muito feliz Então gente O aplicativo de hoje Foi esse Que se chama Coimpop É um aplicativo Que está pagando É bom que o valor dele É bem pequenininho Não precisa ser um valor alto Que nem muitos aplicativos Tem um valor bem pequenininho Então dá para todo mundo Estar fazendo Estes sacos Tá certo? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esqueça gente De curtir o vídeo Curtam bastante esse vídeo Que ajuda demais Tá bom? Então é isso gente Até amanhã Espero que Deus abençoe A cada um de vocês Os propósitos de vocês Que abram as portas Para vocês De bênçãos De realizações Assim como está abrindo Para mim também Tá bom meus amores? Um grande, grande, grande beijo Que Deus abençoe A todos vocês Que estão assistindo E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí